Eu pensei Cê repertório novo Chapadões do Ró Chapadões do Ró Oh, curatão musical Olha que eu tava apaixonado Correndo atrás de gays Eu tava apaixonado Correndo atrás de gays Eu pensei Eu pensei Caí na barra Bati na cabeça Nem lembro da namorada Ou daquele jeito Sobrei uma balada Ouço ou vou beijar Sou boquinha selecionada Tropecei Caí na barra Bati na cabeça Nem lembro da namorada Ou daquele jeito Sobrei uma balada Ouço ou vou beijar Sou boquinha selecionada Tropecei Cê chababães do Ró Repertório novo atualizado Se encontra é aqui rapaz Olha que eu me deu um coro De partiu o coração Eu pedindo pra votar Na minha cara Disse não Eu tava apaixonado Correndo atrás de gays Eu tava apaixonado Correndo atrás de gays Eu pensei Eu pensei Caí na barra Bati na cabeça Nem lembro da namorada Ou daquele jeito Sobrei uma balada Ouço ou vou beijar Sou boquinha selecionada Tropecei Caí na barra Bati na cabeça Nem lembro da namorada Ou daquele jeito Sobrei uma balada Ouço ou vou beijar Sou boquinha selecionada Tropecei Cê repertório novo Chababães do Ró Repertório novo DJ Ives Xande Avião Chababães do Borrom Dezembro 2020 Bora! Vida roda Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me visa Me humilha Me siga Mas eu fico correndo atrás Aí eu subo por uma semana E nem quero saber da sua magana Mas quando a saudade bate Meu coração te chama Eu peço assim Vai Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Deixa a porta aberta Tô chegando aí DJ Ives Xande Avião Vem aí Aqui é Chababães do Borrom Paredão Raimundo Mesquita Paredão do Mário Paredão Trovão Negro Na melhor superior do Brasil É assim Repertão do Morro Direto Chababães do Borrom Estilo Cearense A marca Que nos desce Que tá foda Mas eu não mereço Eu gosto Adoro Você me visa Me humilha Me siga Mas Mas eu fico Correndo atrás E aí E mais eu sumo Mais de uma semana E não quero mais Saber da tua cama Mas quando a saudade bate Está só me ali Meu coração chama Não adianta Vem Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Diz que me ama Só pra me iludir Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Me deixa a porta aberta Eu tô chegando aí Chabadões do borró Saindo na frente E gravando tudo ao vivo Vamos fazer mais um repertório novo Na melhor superior do Brasil É assim É repertório novo direto Chabadões do borró Quem é grande que entende o coração Quando dá o sentimento certo Mas ele vai no contravão Olha o meu amor próprio Já perdeu o jogo Nem se vai ficar um porém Que nem um bobo Quando você vai ficar pensando Todo senhor de um ser humano Te usa igual Se você me engano Pega sem jeito Vem dar-te ao direito Se você me engano Se der-se vai parando comigo aí Quando quiser de novo Eu te ligo Meluza, me xinga, me engano Mas me segura com a surra E me desce em Maragama Meluza, me xinga, me engano Mas me segura com a surra E me desce em Maragama Meluza, me xinga, me engano Mas me segura com a surra Mas me segura com a surra E me desce em Maragama Meluza, me xinga, me engano Mas me segura com a surra E me desce em Maragama Meluza, me xinga, me xinga, me engano Quem é que entende o coração Quando tá o sentido certo Ele vai na contra ou não O meu amor próprio Já perdeu o jogo Nesse barra aí Fica do que nem um bobo Quando você vai Fica o que é só no seu terceiro humano Varia e você faz comigo E se pega de jeito Sem dar-te ao direito Se veste, sai falando Quando eu quiser de novo Eu te ligo Meluza, me xinga, me engano Mas me segura com a surra Que me dá em cima da cama Meluza, me xinga, me engano Mas me segura com a surra Que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra Que me dá em cima da cama Meluza, me xinga, me engana Me segura com a surra Que me dá em cima da cama Sussurrando em meu ouvido Me usa de novo o inimigo Olha, tá tudo preparado Eu vou ligar meu paredão Eu vou ligar meu paredão As meninas tão querendo Rebolar o rabedão Tá tudo preparado Eu vou ligar meu paredão As meninas tão querendo Rebolar o rabedão No grupo do WhatsApp Já está bombando Putaria rola solta E a poeira proando Alô DJ, joga no piseiro, bora! E liga o som do paredão Joga água no pereiro O povo quer piseiro O povo quer piseiro O puli já tá lotado De cerveja, um esquiselo O povo quer piseiro O povo quer piseiro Liga o som do paredão E joga água no pereiro O povo quer piseiro O povo quer piseiro O puli já tá lotado De cerveja, um esquiselo Olha tá tudo preparado, eu vou ligar meu paredão As meninas tão querendo rebolar o rabedão Tá tudo preparado, eu vou ligar meu paredão As meninas tão querendo rebolar o rabedão No grupo do WhatsApp, já está bombando Putaria rola, solta e a poeira cruando No grupo do WhatsApp, já está bombando Putaria rola, solta e a poeira cruando Alô DJ, bolo no paredão, bora Eu ligo o som do paredão e joga água no terreiro O bolo quer piseiro, o bolo quer piseiro O culi já tá lotado de cerveja, whisky e gelo O bolo quer piseiro, o bolo quer piseiro Ligo o som do paredão e joga água no terreiro O bolo quer piseiro, o bolo quer piseiro O culi já tá lotado de cerveja, whisky e gelo Estona Ricardo, gravações, 8K É tudo ao vivo Japatões do forró, o curacão musical Japatões do forró, o curacão musical Se liga aqui ó Vai lá bater uma quinta-feira, já tô sem o de birita Comprei um caminhão pra encher de rapariga Pra começar a bagaceira, aluguei um motel É hoje que as meninas vão conhecer o homem de mel Bateu uma quinta-feira, já tô sem o de birita Pegue um caminhão pra encher de rapariga Pra começar a bagaceira, aluguei um motel É hoje que a mulherada vai conhecer o homem de mel É a turnê de quatro sexo pra todo lado Eu pegando as meninas de lado De quatro, pega a torneia de quatro, sexo pra todo lado Eu pego ando as meninas, de lado De quatro, olha, pega a torneia de quatro, sexo pra todo lado Eu pego ando as meninas, de lado De quatro, olha, pega a torneia de quatro, sexo pra todo lado O repertório mais atualizado do Brasil Meu parceiro, Parazum Digital da CPX Quando bateu uma quinta-feira, já não sei onde virita Comprei um caminhão pra em ser de rapariga Pra começar a bagaceira, aluguei um motel É hoje que essas meninas vão conhecer o homem de mel Bateu uma quinta-feira, já não sei onde virita Comprei um caminhão pra em ser de rapariga Pra começar a bagaceira, aluguei um motel É hoje que as meninas vão conhecer o homem de mel E aí? É a torneia de quatro, sexo pra todo lado Eu pego ando as meninas, de lado De quatro, olha, pega a torneia de quatro, sexo pra todo lado Eu pego ando as meninas, de lado De quatro, olha, pega a torneia de quatro, sexo pra todo lado Eu pego ando as meninas, de lado De quatro, olha, pega a torneia de quatro, sexo pra todo lado Pegando as meninas, na melhor posição Estilo cearense, a marca que nos veste Estilo cearense, a marca que nos veste Tá errado, hoje deveria ser vereado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se desistindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava supera bonito demais Os amigos em longe de você dá Agora que cê vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão Nós termos muito mágico Tá errado, hoje deveria ser vereado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se desistindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava supera bonito demais Os amigos em longe de você dá Agora que cê vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão Nós termos muito mágico Já falamos do forró Oh, buracão musical Amava porra nenhuma Isso dói, isso dói demais quando você ouve isso, né? Confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com facilidade Eu nunca ri Te amou na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez Falou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Desculpa 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 Te errei Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Desculpou Repertório novo na estação Verde Desculpou Eita menino! Chá, bagunça, porra, a pressão do Rio de Janeiro Presta atenção E o meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós quer te patrocinar, mas tem que dar o xeracão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós quer te patrocinar, mas tem que dar Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que eu já passo, xerecard Traz a maquininha que eu já passo Ela quer se envolver? Tá querendo o perigo? Quer sentar pros maloca? Quer sentar pros bandido? Tá loucona tarada? Tá descendo chapada? Representa a novinha dando aquela Eu tô louca, eu tô crazy, loucona de baseado Tô sentando pros amigos, sentando pros alias Eu tô louco, eu tô crazy, tô loucona de baseado Sentando pros alias Pensei no salim de escarado, trezueira, noite Jornalões do forró O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós quer te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós quer te patrocinar, mas tem que dar Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que eu já passo, xerecard Traz a maquininha que eu já passo Ela quer se envolver? Tá querendo o perigo? Quer sentar pros maloca? Quer sentar pros bandido? Tá loucona tarada? Tá descendo chapada? Representa a novinha, dando aquela Eu tô louca, eu tô crazy, loucona de baseado Tô sentando pros amigos, sentando pros alias Eu tô louco, eu tô crazy, tô loucona de baseado Sentando pros alias Estilo Cearense é a marca que me veste Paulinha Boutique, closet da Tati, alometista Mesmo se me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tiro a minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Mas eu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira mais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou tua mulher Mulher, você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo se me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tiro a minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira mais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Se é safadão, vim bruno e marrone Aqui é chapa dores e vorró DJ Marcos, Diniz! Estoura mais um aí pra nós! Eu sei que você deve estar pensando agora Meu celular vibrando assim a nessa hora Na sua tela tá escrito, eis, não atender Se eu for bebendo agora eu tô Se eu for te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, idas e vidas Atende aí a minha despedida Amor, eu vou te invadir Só vou te ligando pra dizer que acabou Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas agora eu tô querendo É a última ligação que eu tô dando, meu amor Só pra dizer que acabou, hein Eu sei que você deve estar pensando agora Meu celular vibrando assim a nessa hora Na sua tela tá escrito, eis, não atender Se eu for bebendo agora eu tô Se eu for te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, idas e vidas Atende aí a minha despedida Amor, eu vou te invadir Amor, eu vou te invadir Amor, eu vou te invadir Eu misturei bebida e sentimento Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas agora eu tô querendo Amor, eu vou te invadir Amor, eu vou te invadir Amor, eu vou te invadir Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas agora eu tô querendo É a última ligação que eu tô dando, meu amor Só pra dizer que acabou, hein Gravando tudo ao vivo na Chopper Estação Berlim É Choppa 2 e o forró Ricardo Gravações Paredão do Mário Paredão, Remo do Mesquita Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo Mas esse é o ditado Que eu já ouvi falar E pau que nasce torto Nunca vai se endireitar Esse é o ditado Que eu já ouvi falar Pau que nasce torto Nunca vai Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Me largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção 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 Ela traiu todo mundo Ela traiu todo mundo Olha que decepção Olha que decepção E a partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Eu vou tirar você do cabaré All the time Se é repertório Se é repertório novo Que tu fala Aqui é Chabadões Eu vou rolar Escuta aí E se quiser ver desse jeito Não sou o cara perfeito Mas tem um orgulho Dessa vida de baqueiro E se for isso que incomoda Quando sair tranque a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Você é que entrou na minha vida Faz parte dessa história E vem com essa conversa De querer mudar agora Já sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que dia sente assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Desarrerada roça E nunca reclamava Dos passeiros de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede pra que mude Usar de mim Essa bebida de rico Não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou o cara perfeito Mas tem um orgulho Dessa vida de baqueiro E se for isso que incomoda Quando sair tranque a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Se quiser é desse jeito Não sou o cara perfeito Mas tem um orgulho Dessa vida de baqueiro E se for isso que incomoda Quando sair tranque a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Compadre Emerson Ivanino Lima De Nova Cruz Do Rio Grande do Norte Minha vaqueira Nani Mineiros Com a de Grace Amor Juliana Galera do parque de vaquejela Nossa senhora aparecida Você é queimou na minha vida Faz parte dessa história E vem dessa conversa De querer mudar agora Já sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que dia sente assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Desarrerada roça E nunca reclamava Dos parceiros de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede pra que mude Já devia saber vida De rico não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou o cara perfeito Mas tem um orgulho Dessa vida de baqueiro E se for isso que incomoda Quando sair tranque a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Se quiser é desse jeito Não sou o cara perfeito Mas tem um orgulho Dessa vida de baqueiro E se for isso que incomoda Quando sair tranque a porta Pra ficar comigo Tem que ser desse jeito Eu faço o que eu vou Deixa de seguir Eu tenho que te ver Pra acreditar O amor que era meu Você deu pra outros Você beija e eu choro Você brinda e eu sofro Você tá feliz Da vida eu quase louco Você gosta sorrindo Eu beijo chorando Dizem que tá mentindo Me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou O coração precisa Tua moda despedida Tua moda despedida Eu só queria uma noite Pra sair com classe Da tua vida Tua moda despedida Tua moda despedida Eu acho que eu vou Deixa de seguir Eu tenho que te ver Pra acreditar O amor que era meu Você deu pra outros Você beija e eu choro Você brinda e eu sofro Você tá feliz Da vida eu quase louco Você gosta sorrindo Eu beijo chorando Dizem que tá mentindo Me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou O coração precisa Tua moda despedida Tua moda despedida Eu só queria uma noite Pra sair com classe Da tua vida Tua moda despedida Tua moda despedida Eu acho que pra terminar Tem que realmente ter A última Tua moda despedida Tua moda despedida Eu só queria uma noite Pra sair com classe Da tua vida Tua moda despedida Tua moda despedida Tua moda despedida Ela pensou que eu não ia superar Me acabar na cachaça E a me desmantelar Olha, mas não sabia Que era tudo uma ilusão Porque eu era protegido E tinha Deus com o coração Veio a volta por cima E mostrei pra ela O homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz E hoje é ela Quem corre atrás Pode me tentar de tudo Pode me tentar de tudo Eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Sou eu quem vai desprezar Sucesso Sucesso A nova cara das vaquejadas Da 6 da cordeão Aqui é chapa mais o porró Meu parceiro E hoje é chapa mais o porró E hoje é chapa mais o porró E hoje é ela Quem corre atrás A nova cara das vaquejadas A nova cara das vaquejadas Da 6 da cordeão Aqui é chapa mais o porró Meu parceiro Ivaninho do Lima De Nova Cruz Do Rio Grande do Norte O Rio Grande do Norte Do Rio Grande do Norte Oi Obrigado.